Fala galera do canal, eu tô Rodolfo Dirac, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de git e github. Hoje a gente vai ver o comando git pull, que é o comando utilizado para baixar o conteúdo que está no nosso repositório remoto, lá no github, e fazer a atualização aqui no nosso histórico, no nosso repositório local, ok? Esse comando git pull, ele é a combinação de dois comandos, vou aumentar aqui, o comando git fetch, que é para trazer as alterações que estão lá no github, e o comando git merge, que a gente já viu das aulas anteriores, que é para incorporar as modificações de uma branch em outra branch, ou seja, para fazer o merge de duas branches. Então o git pull, ele já faz isso automaticamente, ele já traz as alterações e já coloca essas alterações na tua branch atual do git, na tua branch local, no teu repositório do git, ok? Então tá aqui o nosso repositório de testes, vou dar um git log aqui, tá? Ele tá só com aqueles dois commits que a gente fez na última aula. Eu vou fazer aqui uma alteração no nosso repositório aqui no github, e a gente vai fazer o pull dessa alteração para o nosso repositório local. Vou pegar esse arquivo aqui, arquivo .txt, que a gente criou na última aula, e eu vou editar. Tem uma canetinha aqui, vou clicar e vou fazer uma edição desse arquivo aqui. Eu coloquei um arquivo qualquer da aula de git push. Vou colocar uma outra linha. Então, alterei este arquivo na aula de git pull, ok? Aí eu posso fazer o commit dessa atualização, desse arquivo. Vou colocar aqui a mensagem aula de git pull, e vou já fazer o commit na minha branch. Lembrando que o github tá agora com essa alteração, né? Às vezes a branch master, agora tá sendo utilizado o nome de branch principal como branch main. E aí vocês têm que atentar pra como tá configurado aí o teu repositório lá no github. O nome das tuas branches principais lá no github. Então já tá aqui a alteração. Vou voltar lá pra página principal. tem três commits aqui, ou seja, um commit a mais do que o nosso repositório local. Vou lá pro nosso repositório local. Como vocês podem ver, só tem dois commits. E falta a gente atualizar ele com o repositório lá do github. Pra isso, a gente vai utilizar o comando git pull. E aí a gente utiliza origin. E o nome da branch. Pode ser master, mas como eu já vi lá, tá configurado como main. Então a gente vai utilizar main. Ok? Isso depende lá da tua branch principal lá do github. Como eu tô na branch principal, eu posso utilizar simplesmente um atalho. É simplesmente fazer o git pull sem especificar o remoto e sem especificar a branch. Ele já vai entender que é o remoto origin e a branch principal. Vocês vêem aqui que ele baixou a alteração e ele fez o que o git chama de fast forward. Ele colocou este commit, um commit à frente no meu histórico local. E justamente as alterações que eu fiz foram feitas no arquivo .txt. Pra verificar se essas alterações foram feitas e foram atualizadas, vou utilizar o git log menos p. Então a gente vê que o último commit é esse aqui, que é a aula de git pull. E as alterações que eu fiz foi justamente, eu acrescentei uma linha e depois escrevi essa linha, né? Alterei este arquivo na aula de git pull. Então assim eu posso baixar as modificações que estão feitas no github para o meu repositório local e deixar o histórico de commits atualizado em linha com o que tá lá no meu repositório no github. Ok? Então é isso. Por essa aula é só. E até a próxima. E até a próxima.